Meus amigos, minhas amigas, chegou a hora da gente falar sobre Star Wars. Sobre Rogue One, uma história Star Wars que daqui a alguns dias finalmente chega aos cinemas. E a gente tá preocupado? Ou a gente tá animado? Oh yeah! A gente tá animado. Tá animado, tá animado. Sempre esperando o melhor. Sim, sim. Tem gente lá na Lucasfilm e na Disney que tá preocupado porque todo mundo queria a história nova do Finn, da Rey e do Paul Dameron. E aí eles inventaram de fazer um derivado no passado. Que os fãs novos não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Mas a gente é fã velho, a gente quer saber. A gente quer ver o Darth Vader, quer ver a Estrela da Morte, quer ver os rebeldes correndo atrás do prêmio. Isso é um problema, cara. Porque assim, quando a gente viu que eles iam fazer um filme derivado, quem é fã falou Animal, quero muito saber sobre histórias diferentes do universo de Star Wars. Outras histórias, mas não necessariamente ligadas. Não necessariamente da família do Skywalker e tal. Só que beleza, vai continuar a falar sobre a Estrela da Morte, é sobre um ambiente que a gente conhece. Só que passa muito antes do Despertar da Força, que acabou apresentando Star Wars pra toda uma geração diferente. Como é que vai ser essa reação, cara? Eu ainda acho que as pessoas vão chegar no cinema e vão falar Ué, cadê a menina? A menina, a menina, o menino. Vai ter muita gente que vai se preocupar com isso, mas no nosso caso a gente nem tem que se preocupar tanto. E eu acho que o filme não vai fazer tantas ligações assim com o Despertar da Força, quanto as pessoas acham que vai fazer. Eu acho que com o Despertar da Força não, a única questão é que ele já tem um fim certo, que é o começo de Uma Nova Esperança. E aí o Gareth Edwards, o diretor, tava até falando que a gente já sabia como terminava, a gente tinha infinitas possibilidades de como começaria o filme e tinha que resolver um quebra-cabeça. E aí você tem possibilidades muito legais e a gente tá esperando o melhor de você contar esses bastidores da Estrela da Morte, você inserir novos personagens que não fazem parte do cânone que a gente conhece. Só que aí também você fica com questões como pra onde eles foram, enquanto o Luke e Leia estavam lá, sabe? Enquanto o Han Solo, onde estavam essas pessoas? Eles vão morrer todos? Mas beleza, todos esses outros personagens que estão sendo apresentados agora, apesar do Érico Borgo achar que todo mundo deveria morrer porque é um filme de guerra e tal... Eu fico nervoso, eu fico nervoso. Eu acho que tem que morrer todo mundo. Acho que não, eu acho que eles existem, mas não necessariamente a gente precisa sempre ficar sabendo histórias. Porque é uma galáxia muito distante, formada por vários planetas, vários corpos celestes ali. Eu acho que a minha impressão, assim, primeiro, os primeiros trailers do filme me passaram uma sensação de que... Velho, não parecia um filme de Star Wars. Era um filme de guerra. É outro clima. É outro clima, o negócio mais pesado, absurdamente bem filmado. Eu acho que eu... Eu não sei se eu já vi um trailer tão bonito quanto esse. É o que eu mais sou empolgado. É cada vez que você tem um Destroyer. É o jeito que eles filmaram. E é tudo durante o dia, sabe? Você vê essas cenas. É muito bonito. Tá tudo muito bonito. Todas as coisas que a gente gosta, os ancientes na praia, sabe? É muito foda. Não só isso, assim. Muito bonito. A fotografia, além dela estar bonita, as coisas de Star Wars sempre foram muito plásticas, assim. Sempre foram aquela coisa que são as obsessões do Wolf McQuarrie com geometria. As naves são geométricas, triangulares, a bola. Aquela coisa do George Lucas de se fazer tudo muito simples, reverências aos samurais. Então você tem uma iconografia que é muito linda. E eu acho que esse filme está situado num ponto da cronologia que é muito legal. É uma coisa da organização do império, o começo da aliança rebelde. É como se fosse a formação da iconografia que a gente conhece dos primeiros filmes. Então isso eu já acho interessante. Aí se você pega um cara que sabe filmar, você fala, pô, perfeito, entendeu? Cara, pela impressão dos trailers, parece ser incrível o que ele está fazendo. Stormtroopers na praia, né? Stormtroopers, big boys, entendeu? Tipo, no meio do Caribe. Parece que eles são no Caribe. Caribe? No Caribe. No Caribe, hein? No Caribe, naquele tipo, um mar, sabe? Transparente. Achei lindo aquilo. É lindo. Mas sobre o arco da Jean, me parece muito mais que ela vai ser uma personagem que vai ser o símbolo da aliança, sabe? Um símbolo rebelde. Uma pessoa que teve problemas de família, tem aquela carga do pai dela, que o pai dela, como já revelaram e a gente imaginava, é o criador, pelo menos o idealizador da Estrela da Morte. E eu acho que ela vai ser a questão da rebeldia mesmo, de tipo, preciso combater isso. Não que ela tenha que lutar contra o lado negro da força, sabe? Mas eu acho que é legal, é porque na trilogia original você tinha, os rebeldes eles estavam ali, mas a história principal era o Luke, era tipo, você descobriu os Jedi, e aí você tinha o espírito dos rebeldes. Mas ali são mais, o foco é nos rebeldes. Eu acho legal você mostrar o outro lado de quem tava nessa luta também, e também o negócio, tipo, a força tá ligada de certa forma, do lado rebelde, de como eles se relacionam com essa coisa que é maior que eles, que eles não necessariamente têm esse poder, mas é uma coisa que já faz parte daquele universo. É uma coisa que eu tô curiosa, eu acho que é bem legal. Eu acho que toda a história da Jean e tal, eu acho que é muito mais uma ideia de você apresentar a Jean e o que orbita, tipo, o pai, sabe? Não necessariamente colocar ela no que a gente a conhece, mas apresentar essa personagem nova que pode crescer em outros filmes, em outras histórias. Se eu tivesse que chutar aqui e falar quem que é parente ou conhecido de algum outro personagem clássico, eu diria o Cassian. Porque, tipo, ele diz que ele tem um histórico como recrutador de gente pra aliança e tal, ele é o cara misterioso dessa história toda, e eu acho que ele, pra mim, seria o candidato a ser parente de alguém, assim, porque aí já não tá importando tanto, né? É melhor, tipo, até um cara, ele vai ser importante pra caramba no filme, isso tá bem claro, mas ele não é o protagonista, então, tipo, a Jean não precisa ser a avó da Neida, sabe? Até porque já se falou que o Despertar da Força e os filmes que vão seguir são o arco dos Skywalker, ou a independente de onde veio a Rey, mas aqui eu acho que é realmente fugir disso, você não pode relacionar, você tentar, e aí, sim, estabelecer uma personagem que depois pode ser utilizada pra contar uma história paralela aos filmes da trilogia original. O que pode acontecer, e eu até esperaria que acontecesse, assim, é você mencionar o Snoke, você mencionar algum personagem que foi apresentado no episódio 7, mas você menciona ele meio de passagem, assim, pra você dizer que esse filme está localizado nessa nova trilogia que tá sendo construída agora. Isso, pra mim, faria sentido acontecer, mesmo do ponto de vista do marketing, assim, do ponto de vista de mercado. O que eu mais queria nesse filme, cara, é que ele tivesse uma história, não queria que todo mundo morresse, mas, assim, que fosse muito contida nele, sabe? Tipo, que não deixasse pontas soltas pra uma, sei lá, pra uma continuação e tal, não, mas que fosse, assim, essa é a história deste grupo de rebeldes e desta heroína. E aí depois a gente vai ver um, sei lá, Mestre Jedi, uma história Star Wars, sabe? Um novo capítulo de um outro lugar da galáxia que a gente tem essa antologia de Star Wars feita de um jeito que as pessoas consigam entender que dá pra você contar histórias diferentes em espaços de tempo completamente diferentes, entendeu? Só que pra isso, essa história tem que ser muito bem contada, cara, e ela tem que ter começo, meio e fim, sem fazer muitas ligações pra ter uma sequência. Eu acho que esse ser contido é essencial. Independente se o filme for bom ou não e tal, eu gosto que eles escolheram essa história pra você começar as antologias, os filmes derivados, porque você escolhe uma protagonista feminina que é nova, você apresenta vários novos personagens, meio já, não sei se eles sabiam, mas eles deviam ter pistas de que todo mundo ia gostar da Rey e agora ela seria a grande protagonista, a grande heroína da série. Então você meio que aposta nisso, assim. Eu acho que isso vai acontecer, a Jean parece ser uma personagem tão forte e tão legal quanto é a Rey, sabe? De um jeito diferente, ela parece muito mais um soldado, tipo, um oficial, sabe? Do que a Rey, que é uma pessoa que tem uma força dentro de si que acaba descobrindo aquilo. Então eu acho que podem ser tipos de protagonistas bem diferentes, não precisa ser sempre a mesma coisa. Isso, apesar de que o visual desse filme é o que tá mais me empolgando, cara, sério. Star Wars na praia é uma parada que eu nunca imaginei na minha vida. Mas eu curti o grupo que eles montaram também, são personalidades bem diferentes, atores bem diferentes, assim, até o próprio droid, assim, é uma coisa... É um C3PO, assim, na ironia e não sei o quê, mas ao mesmo tempo não é um negócio mais sério, sabe? Então é um jeito, é um grupo interessante que tá ali, assim, que você quer ver eles interagindo. E o Krenig parece ser um vilão legal, o ator é bom. Capa. Capa. Capa branca, né? Ele usa capa. Olha só, capa, você já sabe aqui no Melhor TV que capa é um negócio que é um segredo. O segredo é a capa. Se você... Não precisa ser a capa da limitação. Pode ser qualquer capa. Qualquer capa. Com capa, tudo fica melhor. Mas é isso, cara, é um filme que, olha, daqui a um mês, um pouco mais de um mês, a gente já vai assistir, vai falar aqui pra vocês tudo, vai ter pergunta sem spoiler, com spoiler, easter egg, veredito, mas que a gente tá empolgado, tá, porque vai ter todo ano Star Wars. Todo ano. Olha só que maravilha. Que maravilha. Deixa aí seus comentários sobre o que você tá esperando de Rogue One, uma história de Star Wars. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau. Tchau. Tchau.